Olha só, quando o trabalhador conquista uma casa própria, um carro, o que ele faz? Ele comemora. Agora, o bandido também faz isso. Presta atenção nesse vídeo, são quatro bandidos comemorando o roubo, uma joalheria. Levaram 400 mil reais em joias. E olha só, todo alegrão, suave na nave, porque vai ter dinheiro pra poder aproveitar o fim de semana com as minas, dar um rolezão de moto roubada. Presta atenção na história que chega a denúncia pra você. O vídeo foi gravado de um celular. Veja que o homem se exibe com uma arma nas mãos. Esse é Deus Ivan dos Santos Lima, 21 anos. Acusado de roubar uma joalheria na Asa Norte, na companhia de mais três comparsas. O vídeo que vamos mostrar agora foi gravado logo depois do crime. Veja que o grupo comemora e mostra as mercadorias roubadas. Aqui é o barco, né? Nós buscamos os diamantes. É Jason, é Jason, o barco é doido. O vídeo foi encontrado no celular dele depois que a polícia conseguiu prender parte do grupo. Prisão que aconteceu no mesmo dia, seis horas depois que o crime foi cometido. Esse vídeo cedido pela polícia civil mostra o momento da abordagem policial. 30 policiais participaram da operação. Além de Deus Ivan, a polícia também prendeu Jonas dos Santos Tertulino, 25 anos. É o homem que aparece no circuito interno da loja. Esse daí, bem vestido, de blazer e de calça. Ele toca a campainha e espera que algum funcionário atenda a porta. Uma mulher aparece, verifica quem é e permite a entrada. Eles se cumprimentam e ela volta a trancar a porta. Não levanta nenhuma suspeita. Até que, ao ver a mulher se dirigir ao balcão, ele saca uma arma e rende a vítima. Ele a obriga a abrir a porta de novo para que os comparsas entrem na joalheria. Obrigado.